A época em que Ismael Nery viveu era muito desfavorável ao catolicismo no Brasil. Os intelectuais eram, na grande maioria, agnósticos, comunistas ou comunizantes. Mesmo muitos com tendências espiritualistas, disfarçavam-nas por respeito humano. A religião aparecia-nos como qualquer coisa de obsoleto, definitivamente ultrapassada. O catolicismo era sinônimo de obscurantismo, servindo só para a base de reação. Murilo Mendes, Recordações de Ismael Nery, 1948 O pesquisador Silviano Santiago considera que a crítica especializada, por muitas vezes, não deu a importância devida à conversão de Murilo Mendes ao cristianismo e como isso interferiu em sua produção literária. O poeta reorientou o modernismo brasileiro, inspirando-se na tradição do penitente medieval e no ideário político-social de São Francisco de Assis. Parte da ligação às tradições franciscanas está associada ao livro Peregrinações Franciscanas, escrito por Johannes Jorgensen, em edição francesa publicada em 1922. O exemplar, lido a quatro olhos por Murilo Mendes e Ismael Nery, com grifos dos dois artistas, pertence hoje ao acervo da Biblioteca do Museu de Arte Murilo Mendes. No livro é possível ler as seguintes palavras escritas por Murilo. Este livro contém as páginas 175, 176 e 240, anotações de Ismael Nery e as suas iniciais autógrafas. É um livro relíquia. Rio, 6 de abril de 1934, Murilo Mendes. A condição de relíquia foi, portanto, atribuída pelo poeta no dia da morte do amigo. Silviano Santiago busca identificar de que forma o livro relíquia teria entrado na vida dos artistas. Segundo sua hipótese, ele estaria associado à primeira de duas viagens de estudo que Nery fez a Paris no início da década de 1920. Na ocasião, o artista se matriculou na Academia Julien, onde teve contato com a tradição pós-impressionista de vanguarda, que se exprimia pelo caráter sagrado da pintura. No exemplar lido pelos amigos artistas, é possível identificar inúmeras margens sublinhadas, com linhas verticais simples ou duplas, dos dois lados do texto, onde as linhas verticais duplicadas reiteram a importância maior do trecho. Também há grifos horizontais em alguns parágrafos. Santiago define as seleções como escolhas impulsivas, pertinentes, delicadas, amorosas e reflexivas. O fato de as marcações com as iniciais de Ismael Nery estarem presentes em apenas três das páginas assinaladas leva a crer que os demais grifos foram feitos por Murilo Mendes. Sucede a essas anotações o poema Meu Novo Olhar, publicado no livro Tempo e Eternidade, do ano seguinte. Meu novo olhar é o de quem assistiu à paixão e morte do amigo, poeta para toda a eternidade segundo a ordem de Jesus Cristo e aquele que mudou a direção do meu olhar. É o de quem já vê se desenrolar sua própria paixão e morte, esperando a integração do próprio ser definitivo sob o olhar fixo e incompreensível de Deus. Murilo Mendes, Meu Novo Olhar, Tempo e Eternidade, 1935. 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 Eternidade, 1935.